Pessoal, quando nós falamos sobre equações de segundo grau, elas seguem uma forma genérica. E essa forma é, existe um coeficiente A que multiplica o valor desconhecido x, que está ao quadrado, mais um outro coeficiente B, que multiplica x elevado a 1, mais um coeficiente C, que aparece sozinho. E isso é igual a zero. Essa é a equação de segundo grau, sua forma genérica. E a maneira para resolvermos uma equação qualquer de segundo grau é sempre a mesma. Vamos dizer que o passo zero, o passo inicial, o primeiro de todos, é nós identificarmos quem é o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Tá bom? O segundo passo, que eu chamo de passo 1, seria encontrar delta. E lembre-se que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Em seguida, nós devemos estudar delta. Vamos escrever aqui o próximo passo, estudar o delta. Como assim estudar o delta? Nós sabemos que se o valor de delta for positivo, ou seja, se delta for maior do que zero, nós teremos duas respostas, duas soluções para a equação. Se delta for exatamente igual a zero, nós teremos uma única solução. E se delta for negativo, delta menor do que zero, nós não teremos soluções. Zero soluções. Vamos escrever zero solução, acredito que essa é a maneira correta da equação. Certo? E por fim, nós temos o terceiro e último passo. Note que o passo zero pode ser considerado como o primeiro ou não. O último passo é encontrar as soluções. Encontrar X. E a fórmula para isso é X, a primeira e a segunda soluções, é igual a menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Então, note, a primeira solução leva em conta o sinal positivo. Menos B mais raiz de delta dividido por 2A. Enquanto que a segunda solução leva em conta o outro sinal. Menos B menos raiz de delta dividido por 2A. Certo?